Olá, tudo bem? Está no ar mais um TRE Bahia Notícias. Mais um posto de atendimento voltado para o recadastramento biométrico foi inaugurado nesta segunda-feira, 21 de agosto, em Salvador. A nova unidade está localizada na estação Pirajá do metrô. A solenidade contou com as presenças do presidente do TRE Bahia, José Divaldo Rocha Rotondano, do governador do estado, Rui Costa, além de representantes da CCR Bahia, deputados, vereadores e membros da Corte Eleitoral Baiana. O novo posto de atendimento conta com 10 guichês, funcionará de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 horas da tarde, e serão atendidas 240 pessoas por dia e por ordem de chegada. Com a inauguração do posto de atendimento na estação Pirajá do metrô, os eleitores de Salvador passam a contar com 21 opções para a realização do recadastramento biométrico. Assumir o TREM de 27 de março deste ano. Três dias depois, a primeira pessoa que eu procurei foi o Sr. Excelência, o governador Rui Costa, pedindo apoio para que pudéssemos levar a avante o procedimento do recadastramento dos eleitores baianos através da biometria. Sra. Excelência, no ato de cidadania, a primeira coisa que eu tenho é ligar para o secretário da administração. Sra. Excelência, eu não tenho dúvidas fósseis no sentido de buscar uma eleição transparente e cristalina de forma que o processo da biometria se concretize em Salvador e no estado da Bahia. É um prazer estar aqui, mais uma vez, quero agradecer a Deus a oportunidade que ele nos dá de estar aqui nesta manhã fazendo este ato de afirmação da democracia. Eu digo afirmação da democracia porque, para mim, é um valor universal o fato da população poder escolher diretamente o seu prefeito, o seu governador e o seu presidente da república. Acesse agora o site do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, www.tre-ba.jus.br Conheça todos os postos de atendimento em Salvador e no interior do estado. Agradecemos a sua companhia e até a próxima. Um abraço!